Você não vai me perdoar, amor? Claudio, entende uma coisa. Eu tô sofrendo. Eu acredito que você esteja sofrendo também, mas... Mas não tem mais jeito. A Gracinha tá grávida, tá esperando o filho seu. Isso é um fato. Eu nem sei se ela vai ter esse filho, Edviges. Olha aqui, Claudio. Eu ainda tenho alguma admiração por você. Ainda acho que você é um cara cheio de qualidade. Não me faz perder essa admiração que ainda resta. Se você compactuar, se você permitir que a Gracinha tire um filho seu, aí realmente nunca mais vou te perdoar. Mas isso não sou eu quem decide, é ela. Ela tá assim na dúvida, pensando nisso, porque... Porque você ainda não assumiu a sua responsabilidade. Se ela se sentir segura, tenho certeza que ela não vai mais pensar em tirar esse filho. Claudio, isso é um crime. Pra mim é mais do que um crime. Vai contra tudo que eu penso, tudo que eu acredito. Vai contra Deus. Contra a igreja. Deixa eu ver, Claudio. Tô na minha mão. O que é que você está fazendo aqui na sala? Desculpe, dona Marta. Eu só vim pegar uns CDs que estão aqui. Que na verdade são meus, que eu trouxe da última viagem. Pois então pegue o que é seu e saia daqui. Eu não quero mais você transitando dentro da minha casa. Achei que tinha deixado isso bem claro. Desculpa mais uma vez, dona Marta. Eu não sabia que eu tava proibida de sair da aula dos empregados. Não está proibida. Mas se quer transitar por dentro da minha casa, use pelo menos uma roupa adequada. Uniforme de empregada. Como eu sei que você não está acostumada a isso, limite-se a circular entre a cozinha e a área de serviço. Sim, senhora. Você já resolveu o que vai fazer da sua vida? Não. Quer dizer, eu ainda não sei. Eu estive conversando com o Claudio. Conversando o quê com o meu filho? Não envolva mais o Claudio nessa história, gracinha. Já basta. Não é nada disso, dona Marta. Eu encontrei com o Claudio na cozinha por acaso. E eu ainda tô em dúvida. Eu não sei o que fazer. E ele... Não tem que pedir opinião nenhuma dele. Você me faria um grande favor se fosse embora dessa casa. Se for caso, eu lhe dou um dinheiro pra ir morar longe daqui. Claudio não concorda com isso, dona Marta. Ele não quer que eu saia daqui. Ah, é? E desde quando ele manda na minha casa? Eu só tô repetindo o que ele disse. Ele tá preocupado. Se ele está tão preocupado assim com o seu bem-estar, Que saia junto com você. Podem ir morar juntos, dois. E cuidar do filho que vai nascer. Mas longe da minha casa. Longe das minhas vistas. Sim, senhor. Com licença. E leve-se, gracinha. Se voltar a circular pela área nobre da minha casa, Não se esqueça de usar o uniforme de empregada. Eu não tenho filha desse tamanho. Pensei que você fosse almoçar em casa. Mandei fazer aquele prato que você tanto gosta. Camarão com catupiry. Não vai dar. Marquei de almoçar com um cliente. Você podia ter avisado, não é, Sérgio? Eu esqueci, Luísa. Como é que ela? Você tá sabendo da história da Hilda? O garoto, não sei, que ela tá preocupada. Não tô, claro. Eu fui com ela no médico. Ela foi fazer os exames. Hoje de manhã ela foi fazer um outro ali e ela acompanhou. Por quê, hein? Como, por quê? Por que você não lhe contou? Nós já temos nossos problemas. Por que a gente vai se preocupar com o problema dos outros? Dos outros? É Luísa, a Hilda é sua irmã. Eu sei. Mas o que a gente pode fazer? Ela também não pode fazer nada pra me ajudar a resolver os meus problemas. Cada um com a sua cruz. Mas que egoísmo, que falta de solidariedade. Às vezes você até me surpreende, sabe? Eu não posso acreditar que você tá falando isso.